Quem disse que homem não chora? Esse alguém falou sem pensar Meu coração também é uma anão A dor veio comigo morar Eu por ela vivo chorando Eu pergunto quem é que não chora? Quando se ama com tanta paixão A gente briga, esse amor vai embora Me perdoe, eu me peço cantando Pois chorando não quero viver Metade da cama esperando Fria e vazia, guardando você Me perdoe, eu me peço cantando Pois chorando não quero viver Metade da cama esperando Fria e vazia, guardando você Música 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 Música